E um bunker da Segunda Guerra Mundial sediou a primeira maratona totalmente subterrânea lá na Inglaterra. No total de 87 corredores participavam dessa prova que aconteceu no abrigo que antes era usado pela Marinha Real. Usando esses capacetes de ciclismo e também as lanternas, como você vê aí, esse grupo correu ao redor desse percurso úmido de 460 metros. Foram 91 voltas para atingir os pouco mais de 42 quilômetros dessa prova dentro dos túneis mais escuros e apertados desse bunker. Entre os homens, o melhor tempo foi de 3 horas e 42 minutos. Entre as mulheres, 4 horas e 22 minutos. Apenas uma pessoa não conseguiu terminar essa corrida. A próxima edição está marcada para acontecer em novembro do ano que vem. E aí, teria coragem? Encararia essa corrida no bunker?